E aí galera, só pra mostrar o meio do caminho aqui, que uma coisa que eu fiz foi ter pago pra refazer essas dobradiças, né? Isso aqui é a original do meu carro, isso aqui é uma outra, né? Infelizmente, né, a pessoa que fez isso aqui, por acaso descindo, o gabarito que a pessoa usou, falhou, né? Então, as duas metades ficaram mais próximas uma da outra, né? E os ângulos também ficaram diferentes, né? Então acabou que a dobradiça não deu no carro, né? Porque o ângulo aqui, pelo que eu medi no carro, é de cerca de 8 graus, né? Pelo meu transferidor. Pelo que ele fez com 10, na verdade o meu ficou quase 11, né? Pelo meu transferidor. Então o ângulo aqui não deu, então quando a porta abre, você tentava abrir a porta, ele torcia de uma forma diferente, né? Ele torcia a porta. E eu nem conseguia colocar duas dobradiças em cada porta, porque a distância de uma pra outra aqui, também ficou menor, né? Fugiu o gabarito dele, né? E pelo que eu reparei, né? Cada dobradiça minha, ela é um pouco diferente mais da outra. Então, como eu sei que meu carro foi adaptado, ele não saiu com essas portas de fábrica, e como se ele não saiu com essa dobradiça de fábrica, né? Eu vou manter exatamente a mesma adaptação, né? Então eu fiz quatro gabaritos, né? Um pra cada dobradiça, né? Porque cada uma é diferente da outra, né? É, um outro detalhe que ficou também errado aqui na dele, aqui, é que ela... Em relação aqui, a dobradiça... Cada gonzo ficou assim. Ficou inclinado, né? Então ele também colaborou também pra... Pra fazer uma torção na porta, né? Caso eu tentasse colocar, né? Na verdade eu nem consegui colocar, né? E como a distância aqui ficou menor, né? Simplesmente não conseguia colocar, né? Então eu tô fazendo esse gabarito aqui, que no caso eu pego a peça velha, né? Eu fiz aqui colocando a peça velha e furando, né? Agora eu peguei e marquei, né? O cantinho aqui, né? Com o risco. Marquei só o cantinho, deixa eu ver se consigo tirar aqui. Vim com o transferidor. Risquei, né? O risco em ângulo. E depois eu vou repassar esse risco de volta pra essa peça, né? Lembrando que eu vou cortar um pouco maior, né? Na verdade é que o... Em relação aqui, né? Aqui eu tenho que tirar bem pouquinho. E aqui eu tenho que tirar bastante, né? Se a câmera focalizar, né? E eu tenho que fazer todos esses adustos em todas as dobradiças, né? Pra conseguir dar certo, né? Uma coisa que eu não sei se vai ter impacto ainda, é que no original, pode ser uma medida que a fábrica usou pra reduzir custos, ele usou pino elástico, né? E aqui é um tubo, né? Aqui é um tubo com pino elástico. É uma forma bem barata de se construir esse gonzo, né? Mas se realmente tinha... Se a fábrica fez isso só pra economizar, ou se realmente tinha alguma função estrutural, né? Tipo, o pino elástico, ele é um pino elástico, né? Ele consegue absorver alguma diferença, né? Que tenha na porta, né? Entre a porta e a carroceria, né? Já o gonzo novo, como ele é interiço, ele não absorve nada, né? Então eu tô pensando até em lixar um pouquinho o trabalho que o profissional fez, né? Pra ficar um pouquinho de folga, né? Eu vou experimentar na hora de montar, né? Uma folga tal que também fique menor do que a folga atual, mas fique maior do que a... Ah, mas também tem alguma tolerância, né? Pra poder tentar um pouquinho de trabalho a porta, né? Mas aí é assim, esse é esse meio do caminho. Só uma dica pra cortar certo, né? É o marco, né? A linha que eu vou cortar, né? Eu coloco uma fita. E aí, o que eu vou cortar, né? Deixando aqui coisa de meio milímetro aqui pra fora, antes de encostar na fita, né? E aí eu vou cortar, né? Sobrando, né? Primeiro. Pra tirar essa parte grossa que ficou sobrando mais, né? Em seguida, eu vou com o disco de esmerilhar mesmo, né? Disco grosso. E aí sim, eu vou tirando de pouquinho em pouquinho até chegar mais ou menos a medida que eu quero, né? De meio milímetro próximo da... Da fita, né? Porque aí qualquer coisa, eu posso cortar e tirar mais, né? Mas se eu cortar demais, aí fica difícil tirar de menos, né? Voltar, né? O material, né? Então eu vou... De pouquinho em pouquinho, né? E aí fica no ângulo que eu quero, né? É essa diferença aqui que... Vai me permitir abrir e fechar a porta corretamente, né? A dobra desse original, né? Ela... O ângulo aqui do Gonzo... Ele segue exatamente o ângulo da carroceria aqui, né? Isso aqui é em ângulo, né? Não é em 90 graus, né? Acontece que a nova, o ângulo ficou diferente, ficou mais assim Então... Quando você tenta abrir a porta, né? Ele tenta torcer a carroceria aqui, né? Tanto é que aqui eu tô com só um parafuso, né? E falgado, né? E eu vou tentar abrir a porta, né? Tô abrindo a porta Abriu uns 45 graus da porta E eu vou contar aqui como é que ficam Aqui ele abriu, né? Por causa da diferença de ângulo, né? Nessa original aqui, né? Ele não fez movimento nenhum, né? Continua igual, né? Porque... É... Aqui tá batendo o ângulo, né? Tanto é que acho que é por isso que aqui não tem regulares nenhuma aqui, né? Porque se tu tentar qualquer coisa que tu fizer que mude o ângulo... Já era, a porta não vai mais abrir direito, né? Então, basicamente, esse é o... É o caminho, né? O ângulo tem que ficar certo, né? Se não tiver... A coisa não funciona Mas é bem curioso, né? A diferençazinha de nada é já era E aqui também, devido a furação, né? O pino também não fica todo, né? A furação aqui não vai bater exato, né? Que nem no gabarito, né? Então... É... Faz parte, né? Aqui o pino não vai ficar todo, né? O que é aceitável, né? Dá pra botar um calço aqui de plástico, né? Por exemplo Pra compensar isso aqui E... Dá pra seguir a vida Vou montar só As duas originais pra ver como é que fica, né?